Gente, comi uma melancia maravilhosa, bem docinha e por que não aproveitar também essas cascas, né? Então vou fazer aquele excelente doce de casca de melancia. Então, gente, tô cortando aí pequenininho pra facilitar aí a retirada dessa casca verde do lado de fora e também essa parte vermelhinha que fica, ó. Vou precisar somente desse mais verdinho, branquinho. Então aí, gente, vou cortar em cubos, pedacinho bem pequeno. Você também pode fazer ralado, que dá super certo. É uma coisa que a gente vai jogando no lixo, né, gente? Toda vida a gente joga no lixo. Eu gostava muito de botar nas minhas plantas. Tá aí, a gente piquei bem picadinho, só em cubinhos. E vou escaldar essa melancia. Vou deixar aí na água um pouco, né? Só um pouquinho mesmo, só pra escaldar. E vou retirar essa água e vou deixar escorrer um pouco. Enquanto isso, gente, enquanto essa água escorre, eu vou fazer o meu caramelo, que é rápido de fazer também. E aí, vou botar aí um copo e meio de açúcar. Era pra eu ter botado mais. A melancia, ela reduz muito e fica muita calda. Só um copo é suficiente pra quantidade que eu botei. E aí, vou jogar essa águazinha fria aí dentro, só pra esse caramelo ele ficar mais fino. E também coloquei cravo. Você coloca o cravo do jeito que você quiser. Se você gostar de muito, você bota mais um pouco. E se não, bota só uma quantidadezinha mínima. Então, aí, gente, meu doce ficou maravilhoso. Não demora muito, né? É rápido, bem mais rápido que o de mamão. E posso garantir, gente, que é uma gostosura. Coisa que ia pro lixo. Você não quer mais. Geralmente, você só come a polpa e a casca vai pro lixo. Então, você faz uma sobremesa maravilhosa, gostosa e baratinha. Aí, só vai com açúcar, água e um pouco de cravo. Quase nada. É rapidez. E aí